O ministro do Planejamento defendeu o contingenciamento de recursos orçamentários como uma etapa necessária para o ajuste das finanças do governo e a retomada do crescimento econômico e sustentou que os gastos na área social foram preservados. A avaliação dividiu parlamentares da oposição e da base do governo. Eu levei a ele esse alerta de que não está havendo sensibilidade do governo Dilma quando corta 10 bilhões de reais na educação. Quando corta 10 bilhões de reais na saúde, quando corta nos ministérios da cidade, que vai levar alguma possibilidade de alento para as prefeituras que estão em dificuldade de fazer alguma obra, corta 16 bilhões de reais. Então isso prova que o sacrifício está sendo lá no cidadão, lá na ponta. E ao mesmo tempo disse a ele, o governo não sinalizou em cortar cargos comissionados, em cortar algum ministério. Apesar das dificuldades que nós estamos vivendo esse ano, mas o ajuste, ele pelo menos não foi um ajuste linear e também priorizou as áreas prioritárias, principalmente a área social e também projetos que são muito importantes para o governo, como o caso do Mais Médicos, do Minha Casa Minha Vida. E podemos também manter um pouco os patamares na área de educação, que é uma área prioritária também para o governo. O ministro Nelson Barbosa saiu sem resposta definitiva para os parlamentares que conquistaram seu primeiro mandato nesta legislatura. Eles queriam saber como fica a execução das emendas individuais incluídas por meio de um acordo no orçamento deste ano. A coordenação política está discutindo com os parlamentares, tanto os eleitos quanto os não eleitos, como que a gente vai encaminhar essa questão das emendas. As emendas impositivas, elas se referem às emendas feitas no orçamento passado logo pelos deputados da última eleição. As emendas novas, o espaço dado para novos deputados, ela não se enquadra na categoria de emenda impositiva, o que não significa que ela não vai ser feita. Ela pode ser feita e nós estamos vendo qual é a negociação, que espaço fiscal que isso pode ser disponibilizado. Ela pode ser feita e nós estamos vendo que ela não vai ser feita.